Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? Hoje havia prometido para algumas pessoas dar umas explicações sobre o negócio da Escola de Frankfurt, que é objeto de tantas confusões, e especialmente eu acho muito mal conhecida do pessoal conservador, direitista, etc., etc., que condensa a sua concepção do assunto no termo marxismo cultural. O termo não é muito bom e nós vamos ver que de fato ele não se aplica muito corretamente à realidade da Escola de Frankfurt. Em geral, a ideia que existe na direita, que foi espalhada por autores mais populares, sobretudo através de vídeos no YouTube, é de que é uma vasta operação de demolição das instituições e dos valores morais do Ocidente para a destruição da civilização ocidental. Bom, se fosse isso, já seria muito ruim, mas a coisa é mil vezes pior do que isso. As pessoas não imaginam o que é. E aqueles que se encantam pela Escola de Frankfurt caem nessa, porque realmente não entendem as consequências devastadoras a que esse pensamento leva. Eu creio que alguns, até alguns membros da Escola de Frankfurt não percebiam direito o que estavam fazendo. Se você pega o livro do Teodoro Adorno, que se chama Mínima Moralha, aquilo lá é uma coleção de lugares comuns, de frases feitas, às vezes de uma bobagem fora do comum. Ele achava que ele estava fazendo uma coisa inocente e que achava que estava até corrigindo males da civilização, a degradação do ensino, criminalidade, etc. Achava, alguns achavam até sinceramente. Porém, de onde surge a Escola de Frankfurt? Bom, o marxismo, tão logo os comunistas tomam o poder na União Soviética, ele se consolida como a doutrina de Estado, sob a forma daquilo que hoje nós chamamos marxismo-leninismo, ou também materialismo dialético. Um exemplo disso, acho que o livro que condensa melhor a concepção do marxismo-leninismo é o Tratado de Marxismo-leninismo do Otto Kuzinen, que foi um dos presidentes da Internacional Comunista. Esse livro, e de modo geral, o ensino do marxismo-leninismo na União Soviética, transmite o marxismo-leninismo como sendo uma ciência universalmente abrangente, uma ciência universal. Então, que tem, vamos dizer, os seus princípios cognitivos de ordem materialista, mas não do materialismo comum, e sim do materialismo dialético, e que daí extrai consequências para a interpretação geral da história, para a psicologia, para a educação, etc. Então, é uma ciência universalmente abrangente, é uma concepção organizada do mundo, muito organizada, muito abrangente, e, de certo modo, majestosa. Se você observa, o livro do Kuzinen, que eu recomendo que todo mundo tenha, é um documento básico disto aqui. Porém, aconteceu que esta concepção do mundo, que era imposta em todo o mundo pelos partidos comunistas, como sendo a palavra final a respeito do conhecimento humano, e, sobretudo, dentro do sentido da história, começa a falhar já em 1914, quando o proletariado europeu, em vez de se unir aos outros proletariados para destruir a burguesia, ele se entusiasma pela propaganda nacionalista de cada país, e apoia 100% os seus países na guerra de 1914. Isto, para os comunistas, foi um choque extraordinário, porque eles acreditaram que as divergências nacionais eram diferenças de interesse entre as burguesias nacionais, e que o proletariado não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, que convidado a morrer no campo de batalha para defender os interesses da sua burguesia nacional, os proletariados se revoltariam contra isso e fariam uma união internacional pacifista. E aconteceu exatamente o contrário, os proletariados se entusiasmaram tremendamente pela propaganda nacionalista e participaram da guerra, deram suas vidas para a guerra com muito entusiasmo e muito heroísmo. Isto contradizia completamente a teoria deles, de que as identidades nacionais eram apenas criações ideológicas da burguesia, e que o verdadeiro substrato era a identidade de classe. Então, o que se provou ali foi que o apelo da nação era mais forte que o apelo da identidade de classe. E isso contradizia fundamentalmente um dos preceitos básicos do marxismo e leninismo. Este fato e outros do mesmo gênero acabaram criando, entre os estudiosos mais avançados do negócio, uma série de dúvidas. E daí surge, principalmente com Georg Lukács, filósofo húngaro, a ideia de que é preciso, para que o marxismo conserve a sua vitalidade intelectual, a sua força de explicar a realidade, ele tem que ser reformado, tem que ser construído em outras bases. Essas novas bases foram obtidas basicamente em duas fontes. Em primeiro lugar, nas obras do Freud. O Freud era um burguês reacionário, mas alguns filósofos acharam que se podia aproveitar algo da psicanálise para refundamentar o marxismo. Mas uma segunda fonte foi muito mais interessante, que foi a fenomenologia do Edmund Husserl. Edmund Husserl é um filósofo, um dos grandes filósofos da humanidade. Ele começou a carreira como matemático. O começo da carreira dele começa com uma crítica da lógica do John Stuart Mill. O modelar era a lógica dominante no século XIX, que explicava as leis da lógica como leis do pensamento humano. Ou seja, em última análise, as leis da lógica eram leis psicológicas, que era como o cérebro humano funcionava. E o Edmund Husserl disse, olha, isso é completamente absurdo, porque o cérebro humano, afinal de contas, não é nada mais do que um pedaço de matéria. E a lei da lógica tem uma validade absolutamente independente de qualquer matéria, independente da fisiologia do cérebro. Ele diz que o fato de dois mais dois dá quatro, não pode depender do seu cérebro de maneira alguma, porque com cérebro ou sem cérebro, dois cérebros mais dois cérebros darão quatro cérebros. Então, ele começa a buscar uma lógica pura, uma lógica que não dependesse, na sua fundamentação, do conhecimento do cérebro humano, do pensamento humano. Ou seja, uma lógica que fosse a mesma para todos os seres do universo, desde Deus até os anjos, até os cachorros e os ratos. A lógica é a mesma para todos. Então, ele chamou isso de lógica pura. Isso está no livro Investigações Lógicas, que é um macro livro. Inclusive, eu considero que a refutação que ele fez do psicologismo, psicologismo é a teoria do Stuart Mill, que explica a lógica pelo funcionamento do cérebro humano, que é esse psicologismo. A refutação que o Husserl fez do psicologismo, eu considero a melhor refutação de qualquer coisa que já se fez na história, na história humana. porque ele refuta por um lado, daí você diz, ah, tá bom, tem razão, mas isso não é tudo, tem esse outro lado, esse outro, esse outro, assim, é um negócio absolutamente devastador, não sobra nada. Então, a ideia da lógica pura, a lógica pura lida com essências. O que são essências? É o que as coisas são, independentemente de elas existirem ou não. Então, existe o gato ou não, o gato é tal coisa. Então, a lógica pura não lida com entes da realidade, da experiência. Lida apenas com os conceitos das suas essências. Mas acontece que tudo que acontece dentro da realidade está já delimitado pela lógica das essências. Então, é fácil você ver isso na aritmética alimentar. Se 2 mais 2 dá 4, bom, isso não depende de que tais ou quais coisas existem, mas as coisas que existem, somadas 2 mais 2 vão dar 4 de qualquer jeito. Então, o mundo da lógica é o mundo das relações possíveis e necessárias. É o mundo da necessidade, o mundo que não pode não ser. Mas ele se refere só às essências e não aos entes reais. Ela se aplica aos entes reais, mas não de maneira totalmente igual à do mundo das essências. Por quê? No mundo das essências não há acidentes. só há relações lógicas necessárias. E este mundo aqui é repleto de acidentes. Então, por exemplo, se você pegar uma bola de ping-pong, ela é igual à outra bola de ping-pong do ponto de vista de essência. Está aqui em essência a definição de bola de ping-pong. Mas acontece que no mundo real, a bola de ping-pong, além de ser uma bola de ping-pong, ela é uma mercadoria que pode ser vendida. Isso quer dizer que ela já tem dois aspectos, que um não depende do outro. ou seja, a estrutura física que faz com que uma bola de ping-pong seja uma bola de ping-pong, não determina o seu valor como mercadoria e nem vice-versa. Então, tudo que existe nesse mundo pode ser visto sob diversos aspectos. Os entes reais não correspondem totalmente às suas essências. Correspondem sob certo aspecto, mas não totalmente. Eles têm aspectos não essenciais. Está certo? Então, a criação, vamos dizer, da lógica pura pelo Edmundo Russo, então, implicar uma reforma completa do mundo das ciências. Porque de onde vêm os aspectos acidentais? De onde vem o fato de que uma coisa pertence simultaneamente a várias essências? As relações entre as essências são logicamente determinadas, claro. Mas se uma mesma coisa pertence a duas essências, então, é claro que a lógica, as conclusões zoológicas que você tira sobre uma dessas essências não se aplica a outra. Se você pegar, por exemplo, uma vaca, a vaca é um ente zoológico, biológico. Então, ela é biologicamente determinada. Mas a vaca, ao mesmo tempo, ela é produtora de leite e o leite tem um preço no mercado. Esse preço varia conforme situações de mercado. Ele tem absolutamente nada a ver com a fisiologia da vaca. Estão entendendo como é que é isso? Então, a vaca pertence às duas essências ao mesmo tempo. Ela é um ente biológico, ela é uma espécie animal e ela é uma mercadoria. Também, a vaca pode ser, vamos dizer, uma propriedade de uma pessoa ou de outra pessoa e pode haver uma relação afetiva com a vaca. A vaca pode ter um valor afetivo para quem gosta dela. E assim por exemplo. Tudo isso significa que um mesmo ente real, um ente físico, pertence simultaneamente a várias essências. As relações entre as essências estão todas pré-determinadas, logicamente. Mas isso não significa que das relações entre as essências você pode concluir, logicamente, as relações entre os entes reais respectivos. Porque na relação entre os entes reais entra elementos acidentais e uma multiplicidade de essências diferentes. então o pessoal da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, lendo Husserl, ficaram muito impressionados com isso e disseram, então, bom, o mundo da razão só existe nessa esfera que o Edmundo Husserl chama de lógica pura. O resto não é propriamente a razão. Inclusive as ciências. A racionalidade das ciências comparada com a racionalidade da lógica pura é uma racionalidade deficiente. Por quê? Porque ela depende de elementos acidentais que são circunscritos por cada ciência. Então, cada ciência examina só aquilo que está ao alcance do seu método. Portanto, ela não examina entes reais. Ela não examina essências puras e também não examina entes reais. Ela examina apenas recortes lógicos em torno de cada ciência. Por exemplo, se você pegar a biologia, bom, a biologia pode, a zoologia pode estudar a vaca apenas como ente zoológico, não como mercadoria. A economia pode estudar como mercadoria, mas não como ente biológico. Então, existe uma vaca que seja apenas fisiológica ou outra vaca que seja apenas mercadoria. Não, não existe. Então, significa que os objetos dessas duas ciências, a zoologia e a economia, eles não existem propriamente. Eles são apenas aspectos determinados pelo quê? Pelos métodos das respectivas ciências. E esses métodos, por sua vez, dependem da possibilidade de ação que o cientista e os outros seres humanos têm sobre os respectivos objetos. ou seja, é o ser humano que determina se você vai enfocar a vaca como mercadoria ou como ente zoológico. Dependendo do quê? Do interesse que você tem no trato com aquilo. Se você quer apenas criar uma vaca, como você é apenas um criador de vaca, bom, então você está interessado, o dono do zoológico quer criar umas vacas, então você está interessado no lado biológico. Mas se você é um comerciante de vacas, você está interessado no lado econômico. Então, isso é uma tese fundamental que praticamente inaugura a escola de Frankfurt. Todo conhecimento científico expressa relações de poder e é muito inferior à racionalidade da lógica pura. Então, a crítica da escola de Frankfurt à ciência é um negócio muito sério e devastador sobre certos aspectos. Então, mas acontece que a lógica pura, a razão, tal como representa na lógica pura, não é só superior à racionalidade das várias ciências, ela é superior a toda a existência efetiva. Porque se cada objeto pertence a várias essências e as relações entre essências já estão predeterminadas logicamente, enquanto os objetos respectivos estão sujeitos a relações acidentais, então significa que a única coisa verdadeiramente séria que tem é a razão suprema, tal como desenhada pelo Rousseau. E o resto é tudo um quebra-galho. Está entendendo? É. Daí eles avançam para uma outra tese mais fundamental. Existe a razão suprema e existem várias espécies de razão inferiores, a das ciências, a da economia, a da prática, etc, etc, etc. Isso quer dizer que o mundo da razão não se opõe somente aos conhecimentos humanos, mas ele se opõe aos objetos existentes. Ou seja, nada do que existe é realmente racional, tudo está abaixo da razão. E a única coisa realmente séria é a razão suprema, as relações entre as essências, tal como escrita pelo Rousseau. E eles tomam essa conclusão na mão e dizem agora o que nós podemos fazer com o tal do marxismo-leninismo. Eles eram adeptos do marxismo, eram admiradores de Marx, e eles todos já tinham decidido que a solução teria que ser materialista. Eles nunca puseram materialismo em questão. Eles, no começo, tinham tido algum interesse por mística judaica, mas logo largaram e negaram tudo. Então, tem que ser só materialismo. Então, do marxismo eles aproveitaram eminentemente o materialismo, mas eles viam claramente que o materialismo, o marxismo-leninismo, não podia se sustentar em face da lógica pura do Rousseau. Rousseau tinha razão e o marxismo-leninismo comparado com aquilo era um nada, mesmo porque o marxismo-leninismo pretendia captar a racionalidade do mundo real, o mundo real da história. E eles já tinham visto que qualquer racionalidade, você apreende qualquer coisa, seja uma vaca, seja uma bolinha de pingue-pongue, ou seja, a história estará sempre abaixo da razão suprema, que é a lógica pura. Então, o marxismo não pode ter um fundamento objetivo absoluto como ele pretende. isso é impossível. Está certo? Então, o único fundamento que nós podemos ter é o encaminhamento do marxismo em direção à razão suprema. Então, o marxismo não expressa a razão, mas ele pode ser uma caminhada em direção à razão. Como será essa caminhada? A caminhada terá que ser feita através da negação de todas as racionalidades particulares e da negação de todos os objetos existentes. Então, a única autoridade que existe é a razão suprema. O resto, tudo, só vale alguma coisa se negar a si mesmo para ser absorvido na razão suprema. Então, isso é mais ou menos como se fosse na Índia, Shiva. Shiva, o Deus supremo, e ele destrói tudo. Tudo que chega perto dele é destruído. Então, destruir o mundo para integrá-lo na razão suprema. Quando vai acontecer isso, não sabemos, mas, enquanto isso, nós vamos destruindo tudo. Então, o que isso tem a ver com destruição dos valores ocidentais? Nada. os valores ocidentais é uma mixaria perto do que eles querem destruir, porque o certo é destruição de tudo. Inclusive, as ciências inteiras. As ciências têm que ser desmoralizadas como, vamos dizer, pseudo-racionalidades baseadas apenas num jogo de poder. É o poder da classe científica que determina isso e aquilo, geralmente a classe científica servindo à burguesia. Isso é falso? Não, isso é verdadeiro. A ciência é assim mesmo. Mas acontece que se você comparar isso com o cristianismo, você vai ver que nós também aceitamos uma razão suprema, a lógica pura, que é o Logos. E nós temos até o Logos encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que o conjunto das relações possíveis entre essências é o Logos. ou o Logos governa tudo. Tudo está dentro dele. Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia o apóstolo. E nós deixamos por conta do Logos divino criar o mundo e destruí-lo quando ele quiser. e a Escola de Frankfurt não. Ela se incumbe de fazer o serviço que nós cristãos atribuímos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles são os destruidores do mundo em nome da autoridade da razão suprema. Esse é o sentido da Escola de Frankfurt. Evidentemente que se você retrata os frankfurtianos como apenas os comunistas interessados em destruir o Ocidente, destruir o capitalismo, destruir as democracias para implantar o socialismo, você está falando de uma pseudo-escola de Frankfurt, muito mais modesta do que aquela que existiu na realidade. Ora, a que movimento político, social, cultural está ligado a essa Escola de Frankfurt? E você vê aqui, quando eles fundaram a Escola de Frankfurt, era proibido aos seus membros pertencer a qualquer partido político ou organização militante. Eles queriam apenas trabalhar na área teórica, na área filosófica teórica. Nós não estamos aqui para fazer política, para lutar a favor deles, a favor daqueles. Nós estamos aqui para descobrir o fundamento de todo conhecimento. E eles mantiveram essa expressão, essa pretensão até o fim. Na União Soviética, a ideia dos frankfurtianos, especialmente do Georg Lukács, não foi bem vista. Stalin mandou, não vai fazer essa bagunça lá na Alemanha, aqui não. e estava muito certo ele. À medida que o pensamento frankfurtiano foi avançando, ele começou a adquirir um certo relevo político, principalmente depois que os frankfurtianos saíram da Alemanha e vieram para os Estados Unidos. Quando eles chegaram aqui, eles fizeram um estudo chamado Personalidade Autoritária, que dizia que o tipo de personalidade que a sociedade americana, a cultura americana criava, era igualzinha à personalidade nazista. Bom, empiricamente, isso é falso. Porque os caras tinham saído da Alemanha, fugidos, os nazistas queriam matar. Chegar aqui, eles foram muito bem tratados, ganharam os melhores empregos, aplaudidos por todo mundo, vivendo as festinhas. Como é que é? Como é que você vê a mesma coisa? Não é possível que seja a mesma coisa. Mas, esse estudo atraiu para eles a simpatia da chamada Nova Esquerda. Que naquela época estava se formando e estava ganhando espaço nas universidades, etc. Porém, é claro que baseado na Escola de Frankfurt, não há militância organizada possível. Porque eles não estão lutando pelo socialismo. Eles não acreditam em nenhuma utopia real que possa ser realizada. Então, isso significa que eles, de fato, não fazem parte do movimento socialista. Eles querem destruir o movimento socialista como querem destruir o resto. Então, é muito errado. É um simplismo direitista encará-los como comunistas que estão apenas querendo esculhambar com os valores e a civilização acidental, etc. Isso acontece também, mas isso é um pedacinho da Escola de Frankfurt. É um lado, assim, acidental, mais ou menos acidental da Escola de Frankfurt. Quando essas ideias se disseminam entre os estudantes na América e na Europa, acontece uma coisa extraordinária. Nos anos 60, houve um grupo de bilionários que fez uma experiência, eu acho que foi na Suécia, eu não lembro mais a fonte disso, eu tenho isso aqui em algum lugar, eu relato disso na época. Havia marcado uma rebelião estudantil comunista numa determinada cidade da Suécia. E os caras marcaram para o mesmo dia um festival de rock regado a maconha e cocaína a 100 quilômetros de distância. O pessoal estudantil foi tudo para o festival de rock e o protesto comunista. Foi para o Brejo. A partir deste momento começa a aparecer um fenômeno que existe ainda, que é o financiamento bilionário da esquerda revolucionária pelas mega fortunas globais. Jorge Soros, o pessoal da Apple, o Rockefeller, praticamente todos os grandes banqueiros internacionais alimentam a esquerda revolucionária com dinheiro e mais dinheiro na mesma medida em que essa esquerda revolucionária se identifica com o quê? Com a destruição frankfurtiana de tudo. Inclui a destruição da própria personalidade. A personalidade humana, o ego humano, ele é apenas uma falsidade que surge, segundo Freud, surge na superfície do inconsciente. Na superfície do inconsciente aparece o pedacinho que é o ego. Então, o ego não resiste nem à crítica freudiana, nem muito menos à crítica russaliana. Ele não é nem uma coisa real, nem uma essência. então ele é apenas um inverno. Então, o ego tem que ser destruído. O ego tem que ser destruído, a consciência tem que ser destruída, o amor tem que ser destruído, tudo, 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 tudo tem que ser destruído para o quê? Para realizar num dia esta chamada utopia negativa que é o reino universal da razão. Se Edmundo Russo tivesse visto isso, ele teria ficado aterrorizado, porque é claro que nada disso estava nos planos dele, ele nunca pensou em, como é que se dizem, absorver o mundo no reino da razão ou da lógica pura, nada disso, ele era apenas um filósofo da lógica, não tinha nenhum projeto de reformar o mundo. E os frankfurtianos não estão interessados em reformar o mundo, não estão interessados em socialismo, não estão interessados em coisa nenhuma exceto na destruição de tudo. Agora, a destruição de tudo serve para muitas finalidades. Uma delas é, já que o movimento socialista se desmoralizou pela falha essencial do marxismo leninismo, então nós, toda a esquerda será reformulada à luz da nova filosofia. Está entendendo? E ela vai se dedicar ao quê? À destruição de tudo, inclusive dela própria. Não é isso? E quem vai financiá-la para isso? As grandes fortunas. Por quê? Durante essa destruição de tudo, há uma coisa que não é destruída. Os meios materiais necessários para a destruição de tudo. Então, isso é, a economia tem que continuar funcionando para que as pessoas se empenhem em destruir tudo. E se você destruir tudo, destrói tudo, especialmente, os valores, os símbolos, os mandamentos religiosos, as leis, as instituições, o conselho da democracia, tudo, tudo, só uma coisa fica de pé, a economia. E a economia se torna, então, o único fator regulador da sociedade. Então, quer dizer, tudo pode ser destruído, mas as pessoas vão ter que trabalhar na hora certa, ganhar o seu salário para poder comer. Disso, ninguém vai desistir. Ninguém vai querer destruir o seu próprio estômago por falta de comida. Então, você destrói tudo. Naturalmente, junto com isso, vem o membro, talvez o mais medíocre da Escola de Frankfurt, que foi o Herbert Marcuse, ele, dentro desta ideia da destruição geral, ou da utopia negativa, quer dizer, uma utopia que jamais vai ser alcançada, nós vamos destruindo para ver o que dá depois. Dentro disso, ele introduz um elemento que é característico dele, que eu acho que os outros nem discutiram muito profundamente isso. E se o marxismo-leninismo se mostrou insuficiente e nós temos uma proposta melhor, embora ela não se integre no movimento socialista com o qual nós não temos nada a ver, como nós desprezamos tudo mais. Então, pode ser que a teoria marxista do proletariado como agente fundamental da revolução esteja errada. Então, pode haver um outro agente fundamental. Ora, mas se não se trata de derrubar o capitalismo para criar o socialismo, mas se trata da destruição geral, nós temos que apelar à classe que vive da destruição geral. Essa classe é o que chama lumpenproletária. Lumpenproletária quer dizer o proletarado em farrapos, pelo qual Marx tinha nojo. Ele achava que os lumpenproletários eram inimigos da revolução, porque eles só pensam em si mesmo, eles são egoístas, eles são ladrões, eles são mentirosos. Bom, lumpenproletária é o que? Ladrão, prostituta, drogado, narcotraficante, é tudo que não presta, é a ralé, não é o povo, é a ralé. Ora, mas se é para ser um agente só da destruição, então é claro que a ralé é melhor do que o proletarado, porque o proletarado gasta o seu tempo todo destruindo, não, produzindo. O proletarado produz as máquinas, produz a comida, produz as casas, produz tudo que existe. Então, ele não pode ser o grande agente da revolução negativa. e qual é o agente? O lumpenproletária errada. vocês viram que em 1998, o Fernando Haddad, o nosso conhecido Cagade, ele escreveu um livro no qual ele apresenta o seu programa para o Partido dos Trabalhadores, mas ele informa que esse programa já está sendo posto em prática pelo PT. Ou seja, não é uma proposta nova, é algo que já é a prática do PT. E um dos elementos fundamentais desse programa é a transfiguração do lumpenproletarado no grande agente político. Preste atenção em tudo que aconteceu desde então. A promoção dos bandidos, a promoção das prostitutas, a promoção de tipos como o João Willis, que apenas representa o lumpenproletarado. Tudo, tudo, tudo vem disso aí. isso vai levar ao socialismo? Nunca. Nunca. Isso só vai transformar o capitalismo num inferno. Paulo Itácea, a gente toda. Você quer um tipo mais lumpido que o Lula? O Lula teve aqui, acho que, 20 dias de experiência de trabalhador. Fora disso, você só vê o cara bebendo, falando besteira, roubando. É só isso que o cara faz. quando você pega esse pessoal todo do MST, o que que eles estão fazendo? Estão organizando uma nova agricultura socialista? Fala que nada. É só picaretagem. É só destruição. Então, tudo o que aconteceu no Brasil desde 1998 até agora vem deste programa do PT. Esta é a única força política agente no Brasil. e ela vem diretamente da escola de Frankfurt. O Haddad, ele tenta atribuir a ele mesmo uma parte dessas ideias. Ele diz que é da escola de Frankfurt, mas o trabalho diz é meu. Fica meio ambíguo o negócio. Mas, de fato, é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt adaptada a uma condição brasileira e colocada em ação por um partido político que diz querer implantar o socialismo. Mas sabe quando vai implantar o socialismo? nunca na vida. Porque ele está usando uma classe que é só destrutiva e está usando dentro da cosmovisão da escola de Frankfurt que é a utopia negativa. Você entende por que o pessoal da grande fortuna financia isso? Você acha que eles têm medo de que isso aí vai acabar com o capitalismo? Fala, não. O capitalismo é a única coisa que sobrevive a destruição universal. Você pode destruir a cultura, os valores, a religião, a família, o resto. A pessoa tem que comer do mesmo jeito. Elas vão continuar trabalhando, cumprir o seu horário e ser cada vez mais subservientes às exigências da economia, que é o que acontece hoje. se não me engano que o Paul Johnson disse que o capitalismo não tem que praticar. Não, mas eu também digo isso. Não faz sentido você lutar contra o capitalismo se não quer uma outra economia, porque só existem dois tipos de economia. Existe a economia liberal e existe a economia fascista. A economia comunista não existe, isso é uma bobagem. O que é a economia fascista? É um Estado super poderoso aliado a meia dúzia de grandes grupos econômicos. são seus parceiros. E isso foi a proposta do Mussolini, isso foi em 1910. O mundo inteiro adotou isso. Então, todos nós estamos em uma economia fascista. E essa economia fascista é perfeitamente compatível com a destruição de tudo, porque a economia não depende dos valores morais, dos valores simbólicos, etc. Ao contrário, ela se substitui a isso. Você está entendendo? Então, a necessidade econômica, a racionalidade econômica se impõe como a única racionalidade que pode se manter em face das exigências destrutivas da razão universal. Deu para entender? entender? Até no Lênin, observado. Como é? No Lênin. O que que tem? A política dele, o modelo econômico. Exatamente, também era uma política fascista, é claro. Só que veio depois. Os fascistas descobertam isso em 1910. O Lênin descobriu em 1917. E o que que a economia existe no mundo? Economia fascista em todo lugar, na China, nos Estados Unidos, na França, na Europa. Isso aí, isso foi a grande descoberta do século XX, foi a economia fascista. Então, ninguém pode, vamos dizer, escapar disso aí. Porque ou você faz economia liberal, então, entre a economia liberal e a economia fascista, existe uma gradação quantitativa, pode ser mais fascista ou mais liberal. Mas totalmente liberal não vai ser, totalmente fascista também não vai ser. A ideia, a própria expressão totalmente fascista não faz sentido, porque o fascismo, ele é um meso a médio. A economia fascista é um meio a meio. Então, todo o nosso problema é o seguinte, nós queremos conservar alguns elementos da democracia com uma economia fascista. E isso vai ser sempre um problema. Nós não conseguimos nos livrar da economia fascista. É isso. Mas também não queremos nos livrar da democracia. Então, esse é o problema em toda a parte. a rigor, vamos dizer, a economia fascista culmina na invenção do Trotsky, a sociedade militarizada. Trotsky inventou a ideia, o Mussolini aplicou, Hitler aplicou, Stalin aplicou, todo mundo aplicou. Nós não queremos isso aí porque isso é muito violento. Tá bom, então nós derrubamos esse regime, mas nós continuamos com a economia fascista do mesmo jeito. E, de tempos em tempos, haverá uma crise da democracia porque a economia fascista induz, vamos dizer, ao autoritarismo e ao totalitarismo mais dia menos dia. E esse é o problema. Nós até hoje não sabemos qual é a solução disso, eu também não sei. Ah, vamos acabar com a economia fascista? Eu não sei como acabar com ela e ninguém sabe. Então, por isso que as pessoas gostam de se xingar umas às outras de fascista, porque todas são fascistas. Não há outra proposta econômica no mundo. Todos estão defendendo a mesma economia fascista e, então, atribuem o fascismo aos outros sobre outros aspectos. Se você é fascista moralmente, se você é fascista literariamente, sei lá. É tudo conversa mole. A verdade da situação ninguém está falando. Nós não temos como nos livrar da economia fascista. seria preciso mudar o mundo inteiro para isso. E essa economia fascista é inteiramente compatível com a utopia negativa, com a destruição de tudo. Aliás, a destruição de tudo facilita a atividade econômica dos grandes grupos. Por exemplo, se um grande grupo inventar, bom, agora nós vamos só fabricar crianças em laboratório. Bom, para isso nós temos que destruir a idealização das crianças, a afeição às crianças, ótimo, destrói. Começa a idealizar os cachorros. Começa a idealizar os cachorros. O abortismo universal, o que é o abortismo universal se não a escola de Frankfurt levada à sua máxima potência dentro de um sistema de economia fascista, porque precisa de economia fascista para fazer isso funcionar. Agora, é claro que os frankfurtianos acreditavam que eles estavam lutando contra o fascismo. eles acreditavam que eles estavam lutando até contra a decadência da educação. O dia que os estudantes invadiram a sala do próprio Teodoro Adorno para quebrar tudo, ele ficou chocado, porque ele achou, sem nenhum motivo, ele achou que ele estava imune à destruição que ele mesmo tinha iniciado. E não estava. a razão universal de fato existe, a lógica pura do Rousseau, ela tem todo o sentido do mundo e ela lida com todas as essências, não com os entes empiricamente existentes. É certo? E o conjunto da razão universal, o que é? é o Logos Divino. A lógica do Rousseau, a Branche é um pedacinho disso aí, ela não tem a pretensão e nem a possibilidade de ela transformar a lógica total, está certo? Num livro de filosofia, não dá para fazer isso. Então, essa lógica total, ela não pode ser expressa apenas como um conjunto de proposições, de afirmações. Ela tem que existir como o fundamento real do universo. Isso é básico. Esse fundamento real tem que ser o Logos Divino, criador de todas as coisas. Isso é concebível assim. O que o Rousseau chama de lógica pura é um pedacinho insignificante disso. E os camaradas da escola de fã assumem a defesa da razão universal e para alcançá-la tem que destruir o universo inteiro. É nisso que eles estão empenhados. Deu para entender como é ingênuo a visão que o pessoal da direita tem a esse respeito? Aqueles que chamam de marxismo cultural é apenas um bando de comunistas que querem instaurar a suruba universal, abortismo, droga, etc. Bom, existe também isso dentro da esquerda, é claro, mas isso não é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é muito pior do que isso. Isso é apenas um pedacinho da escola de Frankfurt. Tá bom? Deu para entender? Então vamos parar. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo apoio, pela vacina, qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todos aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Tamo junto. Forte abraço. Tchau. Tchau.